O próximo item, eu passo a chamar o item 12, é um pedido de preferência que foi acatado, processo 48.500, 27.31, 2012, 27. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, Metropolitana e Eletricidade de São Paulo, S.A., em face do AI 339TN 2186 de 2011, da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa devido ao significativo tempo de restabelecimento do fornecimento de energia entre 7 a 9 de junho de 2011. Diretor relator, doutor André Pepton, informe que há pedido de sustentação oral. Mediante o auto de fração 339, que foi lavrado em 27 de julho de 2011, pela Agência Estadual de São Paulo, nossa conveniada no Estado de São Paulo, aplicou-se a Eletropaulo multa no valor de R$ 4.842.000, aproximadamente. E a penalidade foi aplicada devido à prestação inadequada do serviço, em função do descumprimento do art. 132 do Decreto 4.1.019, de 57, e ao item 3 da Cláusula 5 do Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição nº 162, que é o que a Eletropaulo firmou com a União, que determina que a operação das instalações e dos equipamentos elétricos deve assegurar continuidade do serviço. A tabela 1 apresenta o resumo da penalidade, a penalidade do Grupo 1, onde o percentual máximo é de 1%, e na dosimetria empregou-se, com a devida motivação, o percentual de 0,004%, que conduziu a uma penalidade de R$ 4.842.000. Inconformada, a AESA Eletropaulo protocolou o recurso administrativo contra o autoinfração, o qual foi mantida pela diretoria colegiada da Acesp, em juízo de reconsideração. E para manter o procedimento determinado por essa diretoria colegiada, a Acesp remeteu os autos do processo para apreciação da ANEL. Em 21 de maio de 2012, fui sorteado o relator da matéria. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, ela foi instada a se manifestar e o fez pela nota técnica 134, e na sequência também instei a Procuradoria Geral da ANEL a se manifestar, e essa o fez pelo parecer 151, todos anexados aos autos do processo ao relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Gonzo da Silva, representante da Eletropaulo. Bom, bom dia, boa tarde. Bom, esse processo é um processo de 2011, acho que muitos de vocês vão se lembrar, foi um ciclone extratropical que atingiu a área de São Paulo, não só a área metropolitana que a Eletropaulo atende, mas todo o estado de São Paulo, totalmente atípico, no mês de junho, mês que normalmente você não tem esse tipo de ocorrência. Aqui você vê no 7 de junho e no 9 de junho, as imagens aí meteorológicas de como que avançou, né, esse ciclone. Então, o que aconteceu? Às 10 horas da manhã do dia 7, a gente começou a ter vento superior a 100 km por hora, que foi até a manhã do dia 8. Queda de 260 árvores, 125 circuitos desligados, 600 mil clientes atingidos, 240 mil ligações por hora. E aí, no dia 9 de junho, estava restabelecendo 7 de junho e 8 de junho, aí 9 de junho, entrou mais chuvas na área de concessão, que é esse quadrinho aqui de baixo, e aí você estava restabelecendo 7, 8, 7, 8, e começou a restabelecer também 9. Então, foi realmente atípico e registro aqui, isso foi para todos os funcionários do estado de São Paulo, basicamente numa proporção muito parecida. Não está passando aqui. Não está passando. Bom, como é que foram os impactos na rede na ocasião? A gente fez uma comparação aqui com o dia típico, o dia 21 de fevereiro de 2011, que foi também um dia muito complicado para a área de concessão, e o dia 7 de junho. Então, as ocorrências na rede de distribuição foram 17 vezes maior que um dia típico. Duas vezes superior ao pior evento climático que foi ocorrido em próprio 2011. Então, foi realmente um evento de proporção que a Eletropal nunca tinha sofrido. Número de chamada telefônica foi 42 vezes maior que um dia típico. Total de reclamação por SMS, 88 vezes maior que um dia típico, e 10 vezes maior que o pior evento climático que a gente tinha tido, que foi em fevereiro. Aqui fica bem claro, a gente teve 719 ocorrências primárias contra 42 no dia típico, 260 quedas de árvore, 1.600.000 ligações no call center, então, barrotou o nosso call center de ligação, e 109.000 SMS torpedos. Você passa para mim? Aí são algumas fotos, na época, todo mundo deve se lembrar, teve morte, esse caso mesmo aqui da árvore no carro, teve uma pessoa que morreu, aqui no canto direito são as ondas que foram formadas no Rio Pinheiros, por conta do vento do dia. Então, realmente, um evento de magnitude que extrapola qualquer previsibilidade que a companhia possa ter para situações de emergência. Pode passar mais um? Então, o que aconteceu como síntese aí do processo? Bom, antes até da síntese do processo, acho que todos aqui na época, a Eletropaulo veio aqui conversar bem na época, eram diretores, ou o caso do Jurosa, ele era assessor do Edivaldo, foi um caso de bastante repercussão, teve uma questão institucional muito pesada no estado de São Paulo como um todo, não foi só a Eletropaulo, foram as outras funcionárias também, e outras funcionárias de outros segmentos de serviço, e a RCSP fez uma fiscalização pontual no dia 10 de junho, logo na sequência do evento. Então, as equipes estavam restabelecendo as ocorrências, o pessoal de operação trabalhando na sala de operação, e a RCSP foi até lá no dia 10 fazer uma fiscalização pontual. Emitiu um termo de notificação, com uma não conformidade, por duas constatações. Primeiro, o número elevado de consumidores sem energia, e o número de equipes insuficientes para atendimento de demanda emergencial. A gente apresentou a resposta ao TN da RCSP, não logrou êxito, foi emitido um alto de infração no valor de 4,8 milhões, apresentamos o recurso, também a decisão foi mantida, e a gente, inclusive, a gente mandou uma manifestação complementar após a negativa do recurso para o diretor relator, que já tinha sido sorteado, o doutor André. Bom, eu não vou me ater, eu acho que na época, todos aqui a gente veio, conversou bastante sobre isso, eu vou falar os pontos principais. Um ponto que não é para cancelamento de multa, nada disso, mas que eu acho que a gente sofreu bastante na época, foi a observância de requisito mínimo de fiscalização. A gente sabe que pode ter fiscalização emergencial, não tem exceção para esse caso de fiscalização emergencial, sempre se trabalha com 15 dias para fiscalização. Por óbvio, a fiscalização emergencial, muitas vezes, a pessoa vai até o campo, acompanhar o serviço, ver como é que está o restabelecimento, tentar entender, isso é normal de qualquer fiscalização, seja da Arcesp ou da Anel. Nesse caso específico, foi no dia 10 de junho, ir na sala de operação, enquanto a gente estava restabelecendo, e pedir os dados. Isso que eu acho que complicou um pouco nesse processo. Então, você acaba passando dados preliminares de apuração, porque dia 9 a gente teve outro evento, e aí fica aquele dito pelo não dito na hora da lavratura do TN, porque você tem uma, você fala que é uma informação provisória, a informação muda, e a informação acaba não sendo considerada. Então, isso aconteceu, entendemos a pressão toda que tinha na época, inclusive institucional, mas realmente foi complicado para essa fiscalização. A gente também pediu o reconhecimento de que isso é um caso fortuito ou força maior, onde você tem o excludente da restabilidade da distribuidora, porque realmente foi algo totalmente atípico, de proporções totalmente fora do convencional, inclusive dias que foram taxados como dias críticos. O aprimoramento da norma, inclusive, de dia crítico, do cobrar o DICRI, que é aquele indicador de dia crítico, veio um pouco por conta desse evento no estado de São Paulo inteiro, porque muitos consumidores ficaram muito tempo sem compensação, sem energia, e a gente não, como era dia crítico, você não pagava compensação para muitos deles, criou-se, inclusive, esse indicador com 12 horas, 24 horas, para falar, olha, tudo bem, a gente entende que é dia crítico, mas, a partir de uma determinada hora, vai ter uma compensação a ser paga. Então, naquele momento, era um evento de proporção totalmente fora do normal, do típico e dos emergenciais que a concessionária já tinha tido na época. A gente veio com uma manifestação complementar na busca da verdade material, que a gente diz isso é porque, um, porque os nossos dados provisórios não foram, os definitivos não foram acatados no decorrer do processo, então ficou como um dado provisório. E o segundo é que o AI como um todo, ele busca, ele buscava que a eletropaulo tivesse um dimensionamento de equipes para o atendimento de um ciclone de 100 km por hora, de três dias consecutivos. Não tem sinal econômico para você ter um dimensionamento de equipe para o atendimento pontual desse. O que você faz numa hora dessa, é recorrer a todos os recursos que a concessionária tem. Você pega a turma de construção, você pega a turma que trabalha com comercial, você junta todas as equipes que você tem, você tem um plano de contingência para atendimento, mas é impossível você dimensionar a equipe para atender um pico, como esse de três dias com ciclone. Então, a gente percebe que o alto de infração como um todo, ele ficou muito preso nessa parte. Segundo, a gente paga a DIC, FIC e DEMIC. Teoricamente, você tem uma regulamentação que prevê, porque o que mais pegou no alto de infração foi o tempo de restabelecimento. O tempo de restabelecimento tem uma regulamentação própria, você paga a compensação, antigamente você tinha até multa por DECFEC, por metas de DECFEC. Então, é complicado você, em uma fiscalização pontual, você acaba misturando um pouco as coisas. O que você tem como regra geral, pagamento de DIC, FIC e DEMIC, e aquilo que é uma fiscalização pontual. Claro, verificar se está adequado os equipamentos, isso é uma fiscalização técnica, a qualquer momento pode ocorrer. Mas, se colocar que o tempo foi X ou Y, você tem regulamentação específica para isso. E, a nosso ver, se não desconstituir o alto, no mínimo, a dosimetria deveria ser revista. Então, a gente mexe um pouco com a questão da gravidade, pela situação, acho que não é a gravidade toda que foi colocada, e não teve vantagem oferida pela constitucionária. Pelo contrário, só teve desvantagem oferida com o evento para o constitucionário. Então, também a gente entende isso. Na época, tinha uma soma errada nas condicionantes de isometria, que também a gente pediu o ajuste. Pode passar mais uma? Aí, doutor André, a gente, fazendo a apresentação hoje, eu até passei para o Patruso, mas muito em cima da hora, eu acho que ele não deve ter visto, a gente foi checar, não sei se a nota técnica que está sendo seguida é essa, da SFE, mas a gente percebeu que tem uma soma aqui no campo das dosimetrias, o 25 mais 5 mais 2, dá 32 e não 37. Aí você pode falar, pode ser algum erro de digitação, mas quando você leu o texto, era isso mesmo que queria ser feito. Então, o texto do parágrafo acima, não é uma diferença pequena, mas é uma diferença relevante para a gente, e aí se você ajustar o percentual, passaria. Óbvio que se for seguida a nota técnica, se não, aí não tem importância esse probleminha. E pode passar mais uma? É a última? Nota técnica que se refere a da SFE? Da SFE. Número 134. Eu coloquei o número ali, você pode voltar? É, 134. Vi hoje, agora de manhã. Assim, por... sem querer. Ela é de julho de 2013. Isso. Ela mesmo. Está no alto, né? A única que a gente viu lá no alto, no alto, foi essa nota técnica. Não sei se você vai seguir, mas enfim. A próxima. Então, nosso pedido é a desconstituição do alto, pelo fato do ciclone realmente ter sido algo muito atípico, muito fora da proporção normal do que a concessionária poderia estar prevista para atender, e, alternativamente, ajustar a dosimetria do alto de infração, que a nosso ver, se permanece, não se caracteriza um evento dessa forma, a gente entende que, no mínimo, a dosimetria poderia ser alterada. Obrigado. Procuradoria. Traço aqui de recurso da Eletropaula, em face do alto de infração 339, 2011, da Arcesp. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 151 de 2014. A não conformidade aqui, que foi caracterizada, foi a não conformidade N1, e que foi enquadrada no artigo 6º, inciso 14, da resolução 63. Dos pontos jurídicos, destaco aqui da nossa análise, a preliminar colocada pela empresa de uma ocorrência de Ubins e Idem, porque o desligamento teria sido objeto de punição, tanto pelo descumprimento dos indicadores de DECFEC, como também por conta da lavratura desse alto de infração. A Procuradoria refutou essa preliminar, para deixar claro que a empresa não está sendo apenada aqui pelo fato em si, que de fato foi uma situação bastante atípica, nem pelo tempo de desligamento. A empresa está sendo apenada aqui pela resposta ao evento que se entendeu que não foi a resposta adequada. Então, uma operacionalização insuficiente do seu efetivo, das suas forças de trabalho, de organização, como resposta a essa interrupção do fornecimento de energia, isso não se confunde com um apenamento por descumprimento de indicadores de DECFEC, ou BIS em Idem, por eventual ressarcimento ao consumidor por DIC, FIC e DEMIC. E no mérito, a Procuradoria acompanhou a recomendação da CFE, considerando esses pontos que foram levantados aqui na sustentação oral, para reduzir o critério de gravidade de alto para médio, e assim, portanto, opinar pelo conhecimento e parcial provimento do recurso da Eletropaula. Bom, senhores diretores, quanto a tempestividade, o recurso merece conhecimento, pois é tempestivo, e quanto ao mérito, mais uma vez busca-se aqui a discussão entre indenização por transgressão de DECFEC e penalidade por falta de suprimento no serviço. São coisas que não se confundem de forma alguma, e por sinal, é um assunto também já pacificado aqui nesse colegiado, acho que nem caberia a essa altura do campeonato evocar essa discussão. E foi o questionamento que fiz a Procuradoria, e o Procurador, em seu parecer, justamente fundamenta a questão do estímulo regulatório que diz respeito a DECFEC e a indenização, e a questão do processo punitivo pela falta da prestação de serviço adequado, e mostra que os dois temas, eles não se confundem. E, de fato, antes ao aferir o DECFEC, até 2009, a agência aplicava uma penalidade. A partir de 2010, nós mudamos a metodologia, sempre com foco na eficiência. No que diz respeito à transgressão de DECFEC, deixamos de aplicar a penalidade, passamos por um processo para indenização ao consumidor. E esse processo, que começou a valer a partir de 2010, tem uma série de vantagens. E aqui o aponto mais relevante é o seguinte, antes aplicava-se a multa, até 2009. E, ao se aplicar a multa, tem todo o processo a ser percorrido, cabendo o recurso, uma vez julgado e finalizado o recurso no âmbito administrativo, alguns caminhavam para o âmbito judicial, de tal sorte que essa discussão levava um grande tempo até o valor da multa ser pago pela empresa e entrar nos fundos setoriais. Hoje, ele é destinado como linha de receita da CDE. Quando a ANEL muda a metodologia em 2010, o fato da transgressão do DECFEC, uma vez identificado, o valor já é pago no mês seguinte e é pago para o consumidor de energia elétrica. Esse é o grande avanço, porque ele paga uma tarifa, a tarifa que o consumidor paga, ela pressupõe uma qualidade do serviço, e ao se pressupor essa qualidade, tem um estabelecido regulatório de DECFEC, uma vez transgredido esse valor, o serviço prestado, a tarifa, ela não representa a qualidade que o consumidor paga. E, diante disso, é devolvido pela concessionária de distribuição uma indenização para o consumidor, já no mês seguinte aonde se identificou a transgressão. E essa sistemática vem se avançando com muito êxito desde 2010. Vamos aqui ao mérito. Então, trata-se de exame de recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, contra o alto de infração 339, lavrado pela SESP. Esclarece-se que a fiscalização realizada pela SESP objetivou analisar os fatos ocorridos entre 7 e 9 de julho de 2011 e examinar as razões do significativo aumento no tempo necessário ao reestabelecimento de serviços de distribuição após sua interrupção em decorrência de eventos climáticos. A fiscalização estadual constatou que, no mínimo, 200 mil unidades consumidoras permaneceram por 21 horas sem o restabelecimento do serviço de energia elétrica e 50 mil unidades por 54 horas. A agência estadual avaliou o número de equipes alocadas para o atendimento às ocorrências associadas ao evento climático e concluiu que a convocação de mão de obra adicional fora insuficiente, principalmente em relação à força de trabalho alocada no segmento primário. Apontou que a concessionária reduziu o número de equipes entre os campos... reduziu o número de equipes em campo entre as 0 horas e as 6 horas de 8 e 9 de junho de 2011. A recorrente alegou, como preliminares, a ofensa à suposta dicotomia entre a fiscalização da qualidade e a da operação e a da manutenção, a ofensa ao princípio da legalidade, da tipicidade, da proibição à dupla penalização e a necessidade de observância aos requisitos mínimos de fiscalização. As preliminares, senhores eleitores, elas não devem prosperar, haja vista que foram todas contraditadas pela Procuradoria da ANEL mediante o parecer 151 de 2014, ora adotado como razão de decidir e do qual se transcreve os seguintes excertos. Aqui a gente aponta um a uma das preliminares. E a gente observa que nenhuma prospera. Quanto ao mérito, a recorrente não negou os fatos apontados pela fiscalização. Sustentou que o evento climático caracterizaria caso fortuito ou de força maior, portanto, causa excludente responsabilidade pelo suposto rompimento do nexo de causalidade. Defendeu que emprega todos os recursos disponíveis para reestabelecimento do serviço. Fora necessário, todavia, observar um intervalo em ter jornada de 11 horas imposto pela CLT. Argumentou que tal limite e a grande mobilização de urna de equipes explicaria a diminuição das equipes nas madrugadas seguintes ao evento climático. A SFE, pela nota técnica 134 de 2013, não considerou suficientes os argumentos da recorrente, haja vista o fato, não contestado, de que 50 mil unidades consumidoras permaneceram sem o fornecimento de energia por 54 horas. A gente está falando aqui de mais de 2 dias, o que, consoante a área técnica, demonstraria ineficiência na operação e na manutenção das instalações de parte da distribuidora. A SFE recomendou o ajuste na dosimetria da penalidade com redução da gravidade da infração de 75% para 50%, por não ser possível identificar, a partir dos dados e gráficos dispostos no processo que foi instruído pela SESP, correlação direta entre o número de equipes em ação e a quantidade de consumidores religados. Ponderou que a concessionária não obteve ganhos financeiros com a conduta infracional, de fato, não obteve razão pela qual recomendou a eliminação do condicionante vantagem oferida na dosimetria e, diante disso, a gente acolhe e com muita propriedade a manifestação da fiscalização. A Procuradoria não divergiu desse entendimento e, no parecer 151, ele também ratifica a manifestação da SFE. E, dessa maneira, por se entender que a recorrente efetivamente cometeu falha na operação e na manutenção de seus ativos, encontra-se comprovada a infração, razão pela qual a aplicação da penalidade se torna obrigatória pela administração. Verifica-se, entretanto, que, constante observado pela área técnica, a recorrente não oferiu vantagens com a prática infracional e que sua conduta deve ser considerada como de gravidade média. Assim, deve-se reduzir a gravidade de 75% para 50%, eliminar o condicionante vantagem oferida, alterar a dosimetria de 0,042 para 0,026 e, consequentemente, reduzir a multa de 4.842.000 para 3.000.000, aproximadamente. E a tabela 1 apresenta a dosimetria após os ajustes recomendados. Exato. E com a nova correção da dosimetria, então, está superado aquele somatório. A propósito da dosimetria fixada para a multa, verifica-se que o valor da nova multa proposta corresponde a 0,026% do faturamento tonal da recorrente, percentual muito aquém do estabelecido no grupo 3, que é de 1%. E quanto à possibilidade de formalização de TAC, observa-se a intempestividade da manifestação da concessionária. Com efeito, o recurso administrativo foi protocolado em 5 de agosto de 2011. A recorrente não mencionou o interesse em formalizar TAC. Tal intenção foi apresentada em 23 de maio de 2012, porém, diretamente a ANEL e ainda de maneira hipotética. Acresce-se que, ainda que a manifestação da intenção de eventualmente propor o TAC seja conhecida como pedido de TAC, ele é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido por violar frontalmente o artigo 2º e 3º da norma 333 de 2008. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0027.31.2012.27, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaul e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração devido à prestação inadequada de serviço público de instituição para R$ 3.007.000, aproximadamente, ao voto. Em discussão? André, essa legação da empresa aqui no item 15, que ela teve que cumprir intervalo de 11 horas por conta do CLT, em caso de emergência, isso não ocorre. Nós estamos aí com fatos que ocorreram nas linhas de transmissão agora das linhas de Itaipu, as unidades de restabelecimento da empresa, no caso lá é Furnas, elas não cumpriam 11 horas de intervalo, até porque não tem como cumprir. Se você ficar cumprindo isso daí, você não restabelece. Então, eu acho que é uma alegação um tanto quanto frágil da empresa que ela fez lá. Que ela não tem como dimensionar para um evento desse tipo, eu concordo, porque se você fosse dimensionar, você ia ficar com a equipe parada 80% ou 90% do tempo. Agora, eu acho que o que mais pesou foi essa questão desse intervalo que foi dado para as equipes, diminuindo na madrugada o atendimento, que poderia ter sido muito mais ágil. Do resto, eu acho que o voto foi muito bem construído. Eu acho que essa questão também realmente foi abordada na sustentação oral e comentada já pelo relator, pelo próprio Ricardo. É claro que a compensação substitui com louvor a ideia, até 2009, como disse o doutor André, da multa aplicada por transgressão do limite DEC-FEC. A compensação vem em uma direção de melhorar esse processo. Mas é evidente que nem foi isso também que o representante da empresa quis dizer. Mas só para enfatizar que não é em nome de um direito à compensação que a concessionária está autorizada a retardar o restabelecimento do serviço. Porque é evidente que o que o consumidor quer é um serviço de boa qualidade. Ele não está nem interessado em compensação. A compensação funciona do lado da distribuidora, porque olhando o individual é pouco significativo, mas olhando o conjunto, de fato, é uma sanção pesada. A compensação, quando há uma transgressão importante, ela acaba sendo muito relevante do ponto de vista da distribuidora. Mas é o que bem foi colocado. Quer dizer, aqui eu lembro realmente, como disse o André, o representante da Eletropaulo, esse assunto à época foi muito debatido, não foi só a Eletropaulo afetada, outras distribuidoras no próprio estado de São Paulo foram afetadas. E, pelo que eu me lembro da época, cada empresa teve lá o seu desempenho no restabelecimento. E, de fato, a percepção da agência, a SESP, com a qual a SFE e o relator, e eu também concordam, é que houve realmente uma gestão que não foi a mais apropriada, no sentido de restabelecer com a brevidade a energia elétrica, ainda que tenha sido, sem dúvida nenhuma, um evento fora da normalidade. nenhuma dúvida nenhuma, as fotos demonstram isso, e na época isso foi bem explorado. Então, mas eu acho que o que propõe o relator restabelece a dosimetria de uma maneira apropriada. Realmente não há o que falar em vantagem ao ferido aqui, não concordo plenamente. E na questão da gravidade, enfim, os ajustes aqui que estão sendo propostos, eu acho que traz a aplicação da multa para uma coisa mais apropriada. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo e no mérito dali parcial provimento, no sentido de reduzir a multa imposta pelo autoinflação 339-TN-2186-2011, devido à prestação inadequada de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, essa multa, então, foi reduzida para R$ 3.007.624,07. Bem, vamos, então, interromper a nossa reunião. Retornamos. 14h30. 14h30, então. Bom almoço a todos. 15h30. 15h30. 16h30. 18h30.